Aleluia, porque está vendendo o seu buquê, o que é o buquê para a noiva, a palavra de Deus, aleluia Está acontecendo muitas coisas, até mesmo dentro do evangelho, mas a noiva ela quer dormir, até parece que quer abandonar o noivo no altar Noiva que abandona o noivo no altar, aleluia, é porque não teve o propósito, aleluia, de casar porque ama o noivo É porque queria alguma coisa, bem materiais, ou a casa melhor, ou tem alguma coisa, mas por amor não é Aí começa, o noivo está lá, sabe? Você imagina o mestre, aleluia, fazendo assim para você? Noiva minha, estou te esperando, noiva minha, aleluia, vale a pena, aleluia, sofrer por tudo isso Eu não posso carregar, carregar a arte de ter, de qualquer maneira Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso Eu não posso, eu não posso, eu não posso Tão certo como eu te falo E pode me ouvir Tão certo como eu te falo E pode me ouvir Aleluia! Ainda de pé, amada Ainda de pé, não se sente Ainda de pé, aleluia Quem me viu aqui na quinta-feira, aleluia Saindo daqui da igreja Fui para o outro lado pegar o ônibus Não sei se alguns irmãos me viram ali no ponto de ônibus E eu estava com três e cinquenta, aleluia Não tinha nem a passagem direita, tinha falado com a apóstola E eu fui para o outro lado pegar o ônibus, aleluia E de repente, amada, chega um táxi Aleluia! Ele passa buzinando, ele para até o sinal E depois ele vem de ré Aleluia! E o rapaz chega e pergunta Você vai para onde? Eu disse, olha, eu vou para lá para o santo do morro Ele disse, olha Dez reais, vai Estava eu, meus dois meninos Dez reais Eu disse, moço, eu só tenho aqui três e cinquenta Aleluia! Isso porque eu completei a passagem hoje ali na igreja Aí ele disse Entra aí no carro Eu vou lhe levar até lá Eu entrei no carro E ele chegou E estava conversando comigo Conversa, vai, conversa, vem Ele chega e disse, olha Você é crente, não é? Eu disse, pela misericórdia Dessa igreja aqui Daquela igreja Que você parou ali no ponto de mim Você viu do outro lado, os irmãos ali na frente Ele disse, tá bom Ele disse, olha Permaneça No evangelho Não salha Ele disse, sabe por quê? Porque muitos Vai para a igreja Intuito de restaurar casamento Intuito de Deus abrir as portas de emprego Recebe a bênção, meu irmão Você está me ouvindo Eu disse, estou, pode falar, abençoado Você está me ouvindo Olha, recebe a bênção e depois vai para o mundo Não volta nem para agradecer Você é um desses? Eu disse, não, meu filho Independente de bênção, não Aleluia Eu tenho que adorar o dono da bênção Eu tenho que adorar o abençoador Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Você disse Você tem muito crente em evangelho? Eu disse, pela misericórdia Aleluia Ele disse, sabe por que eu falei isso, amado? Porque eu tinha um emprego Olha só, eu fiz um propósito com Deus Deus me deu um emprego Eu ganhava dois mil reais por dia Diga dois mil Por dia Deus me deu Eu era bem sucedido, amado Eu tinha um carro Que esse carro valia cento e cinquenta mil E Deus me deu esse emprego tudo E sabe o que eu fiz? Eu virei as costas E fui para o mundo E hoje eu estou trabalhando de taxista Estou dando a luta, irmão Saiba de uma coisa Não largue Jesus por bem materiais Aleluia E interessante, amado Porque eu estava no propósito com Deus Eu disse, Deus Eu só tenho pedido ao Senhor Tenho agradecido ao Senhor Tenho pedido ao Senhor Bença Tenho pedido ao Senhor Algo mais, Senhor Eu quero fazer de diferente Eu quero te dar Eu estava no propósito, amado De subir o monte no sábado Deu entoar um hino ao Senhor Em agradecimento a Ele Por tudo que Ele tem feito Porque às vezes nós só queremos Só queremos E às vezes não damos nada Para o Senhor Eu disse, Deus Eu quero fazer diferente Foi quando no sábado Eu trabalhei até tarde Com o nosso irmão Luciano Eu trabalhei até um pouco tarde Ele sentiu que eu estava meio assim Dizia Você vai Você quer ir, pastor? Eu disse É porque também tem o ensaio Dos levitas E quando foi No domingo Eu disse, Senhor Eu vou no domingo Eu vou àquele monte Aleluia Eu quero te dar um louvor, Senhor Em gratidão a Ti Porque muitas vezes Eu tenho pedido Pedido ao Senhor Agora é a minha vez De te dar Aleluia Eu fui no monte hoje Pela manhã Pela misericórdia Aleluia Não para dizer que Não Mas para Oferecer ao Senhor Algo, amado Porque às vezes Só queremos pedir ao Senhor E às vezes não voltamos Nem para agradecer Aleluia Abra a sua vida, amém Aleluia Apocalipse Interessante, amado Que Deus tem confirmado Através da boca Do nosso pastor Tiago Através da boca Do nosso pastor Sebastião Através da boca Da nossa apóstola Aleluia Eu estava pedindo A Deus uma confirmação E Deus me deu Aleluia Apocalipse Capítulo 21 Versículo de número 9 Apocalipse 21 E o verso 9 Amém, amados? Diz assim a palavra do Senhor Então veio Um dos sete anjos Que tem as sete taças Cheio dos últimos Sete flagelos E falou comigo Dizendo Vem Mostrartei A noiva A esposa Do cordeiro Amém, amados? Podeis assentar, amém? Aleluia Prometo não demorar Aleluia Serei breve A Bíblia nos fala Glória a Deus Que João está ali Na ilha de Patmos E Deus lhe dá Uma revelação tremenda A João Aleluia A Bíblia diz Que lá no capítulo Primeiro Versículo de número 4 Amado, aleluia O Senhor dá uma ordenança Para João João Para ele falar As sete igrejas da Ásia Aleluia Olha, João Diz a minha igreja Que eu sou o alfa E o ômega Aleluia Eu sou aquele que era Que é e que há de vir Que tem ouvido Aleluia Goça Que o Espírito diz A igreja Aleluia Se fosse para mim botar o tema Amado, aleluia Eu botaria um tema Aleluia Noiva Aleluia O convidado Aleluia Noiva O convidado Aleluia E quando Amado, o Senhor Chama João Aparece Aleluia No capítulo 21 Versículo de número 9 Aleluia Ele diz Olha, João Vem E mostrartei A noiva do Cordeiro Aleluia E quando João Aleluia Depara Amado Com essa palavra João Aleluia Quem sabe No seu intelecto No seu pensamento Diz Olha Senhor Eu também sou noiva Aleluia Senhor Para que tudo isso Mas o Senhor Disse para João Para escrever Toda Aleluia As palavras Que o Senhor Aleluia Falou a ele Tudo que ele viu Aleluia Para escrever No livro No livro Qual a gente Está lendo Aleluia Nessa tarde Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Louvado seja Deus O que eu quero te falar Nessa tarde Amado Aleluia É que a noiva Do Cordeiro Está perdendo O foco A noiva Do Cordeiro Aleluia Já não quer mais Aleluia Saber Aleluia Falar de arrebatamento A noiva Do Cordeiro Não quer mais saber Aleluia Aqui no céu A santidade A noiva Do Cordeiro Aleluia Não quer mais saber A deserce espirituais A noiva Do Cordeiro Só quer saber Do comes e bebes Aleluia A noiva Do Cordeiro Só quer saber Aleluia Dos preparativos Ou seja Das coisas Terrenas Mas deixa eu te falar Nessa tarde A noiva Quando quer saber Das coisas Celestiais É uma noiva Carnal É uma noiva Que quer ficar aqui E não quer ir Para lá Para o céu Aleluia Não se fala Mais nem arrebatamento Amado Aleluia Mas a noiva Amado O que quer Aleluia Saber das coisas Dos céus Primeiro Elas tem que estar Aleluia Eu começo por mim Eu tenho que estar Com as roupas Aleluia Adornada Aleluia Mais branco Que a neve Louvado seja O nome do Senhor A noiva Tem que estar Com seus vestidos Longos A noiva Tem que estar Aleluia Com seus vestidos Bem Aleluia Arrumado Bem preparado Aleluia Tem que estar Com seus buqueiros Sem faltar Aleluia Uma flor Aleluia Quem é noiva Nessa tarde Está entendendo Aleluia Mas eu quero te dizer Aleluia Para mim Para você Ou somos noiva Ou somos convidados Aleluia Por que Aleluia Por que Amado Aleluia Convidado Ele está lá É convidado Pelos noivos Aleluia Ele está lá Comendo Está bebendo Está conversando Aleluia Ele está esperando Os pratos Que vem Aleluia Para sua mesa Louvado seja O nome do Senhor E conversa Vai Conversa Vem Aleluia Convidado Aleluia Vem Aleluia Aquele casamento Quer esperar O bolo Aleluia Mas a noiva Amada É diferente Nem toda vez A noiva Tem que dar Atenção Aos convidados Nem toda vez A noiva Aleluia Tem que passar Em cada mesa Nem toda vez A noiva Aleluia Tem que ficar Conversando Às vezes A noiva Tem que estar Ainda Dando atenção Ao teu noivo A noiva Tem que estar Aleluia Porque é aquele Momento Amado É o momento Que a noiva Quer viver Com o céu Aleluia Com o seu esposo A noiva Tem que ter Atenção Para ele E ele Tem que dar Atenção Para ela Você está entendendo O negócio A laxúria Aleluia E às vezes Amada Aleluia Nos dias De hoje A noiva Tem dado Mais Aleluia Atenção Aleluia Sabe Aos convidados Do que é o noivo Louvado seja O nome do Senhor A sua veste Já não é mais Que nem antes Já não é veste De noiva Do cordeiro O seu vestido Está encurtando O seu buquê Já não é mais o mesmo Não joga Que nem a tradição Que pega o buquê E joga É na tradição Aleluia Do casamento Já não está mais Acontecendo isso Aleluia Porque está vendendo o seu buquê O que é o buquê Para a noiva A palavra de Deus Aleluia Já não está mais Aleluia Falando 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 do amor De Deus Da palavra De Deus Aleluia De graça Porque está vendendo o buquê A panter Que a sua E não está nem aí Aleluia Tanto faz Como tanto fez Aleluia Mas quer morar no céu Aleluia A noiva Está mais maquiada Do que vista A labadura É céu Está mais Aleluia Maquiada Do que vestida Aleluia E quando vês Aleluia Quando se veste Não parece que é noiva Do cordeiro Aleluia Mas amado Aleluia Mas há um lugar Preparado Aleluia Para mim Para você Aleluia Mas saiba de uma coisa Aleluia Se somos noiva Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E porque queremos fazer Atitude de convidado Se somos noiva E porque queremos fazer Atitude Aleluia Do convidado Quando está na mesa Está jogando conversa fora Aleluia Não está dando mais atenção Para o noivo A sua adoração Não é mais a mesma Da noiva Adornada Aleluia A noiva Amado Tem que estar Aleluia Se preparando Aleluia A noiva Tem que estar Com o seu vestido Bem Aleluia Bem ali Alinhado Louvado seja o nome do Senhor Bem passado Não pode pegar Com as mãos sujas Não pode botar Em cabide Aleluia Empoeirado Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Eita Jesus de Nazaré Não pode Aleluia Chegar e misturar Com outra roupa de cor Se não mancha o vestido Alabandaraçulha Se não mancha o vestido Todinho Aleluia A noiva não pode Em qualquer Aleluia Cabeleleiro A noiva não pode Aleluia Pintar suas unhas A noiva Ela pode Aleluia Sabe o que? Se reservar Para o noivo Por que que Quando for Aleluia Em qualquer Cabeleleiro Em qualquer salão Faz a bagunça E a noiva Se arrepende Se arrepende Do salão que foi Você está entendendo? No salão espiritual Estou dizendo A noiva Aleluia Que quer descer Na olaria Aleluia Mas sabe De uma coisa Aleluia Você não está descendo No momento Que deve descer Aleluia Não está buscando No momento Que é Para descer Às vezes Só busca Quando lida E faz alguma coisa Quando faz campanha Quer dizer Que busca Só adora Ao corteiro Aleluia Quando alguém Manda a noiva Adorar Aleluia Porque perdeu O sentido Da adoração A noiva Tem que dizer Naquele grande dia Sabe como? Santo 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 É o Senhor Dos exércitos A noiva está Esquecendo Aleluia Que é uma mansão Celestial Aleluia Sabe por que? Não se prega Mais arrebatamento Aleluia Não se prega Mais vinda Do reino É o que mais Amado Aleluia Jesus pregou No novo testamento Falando sobre a vinda Do Pai Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor E o Senhor Diz Apocalipse Aleluia Eu sou o alfa E o ômega O princípio E o fim Aleluia Está acontecendo Muitas coisas Até mesmo Dentro do evangelho Mas a noiva Ela quer dormir Até parece Que quer abandonar O noivo No altar Até parece Que não quer Nem mais casar Com o noivo Aleluia Quer saber Das coisas Terrenas Quer saber Dos bens Materiais Está esquecendo As coisas Espirituais Está esquecendo Que o noivo Há de buscar Não faz Aqui naquelas Dez Virgem Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor E outras Amadas Aleluia Que não puderam Entrar Aleluia Porque o fechão O portão Já se fechou Aleluia Aleluia Noiva Que abandona Noivo No altar Aleluia É porque Não teve o propósito Aleluia De casar Porque ama O noivo É porque Queria Alguma coisa Bem materiais Ou uma casa Melhor Ou tem alguma coisa Mas pura mão Não é Aleluia Até namora Aleluia Até noiva Mas na hora De casar Que abandonou O noivo Não quer vestir a camisa Do ministério Que noivo Que noivo É essa Lá Para cá Lá Chega Quer escandalizar Escandaliza lá fora Meu filho Aleluia Mas não Abandona A noiva No altar O noivo No altar Quando eu falo De namoro De noivado É quando a noiva Aleluia Aceita Cristo Aleluia É aquele amor todo É noé Aleluia Aceita Cristo Aleluia Aquele não tem esse Amado Aleluia Você pode pisar no pé Pode fazer o que for Aleluia Ele está no primeiro amor Ele quer Jesus Não quer nem saber Aleluia Que negócio é esse Eu quero é meu Jesus Aleluia Ganhar alma Para o reino Aleluia Que amor é esse Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Pode até chamar De crente doido De tudo Ele vai dizer Eu estou doido É por Jesus Pode me chamar Mais de doido ainda Aleluia Eu quero é meu Jesus Aleluia Está namorando Aleluia Está namorando Mas no noivado Eita Jesus Ele está comendo Um pouquinho de mal cotó Não é mais aquele leitinho O namoro Aleluia Eita Jesus Está no mal cotó Aleluia Está namorando Agora está no noivado No noivado Ele já tem Aleluia Entendendo algumas palavras Está até interpretando As palavras Pregando Aleluia As palavras Aleluia Mas às vezes Bata aquela tristeza Aleluia Quando fulano Aleluia É o mesmo fulano Que falou no início da fé É o mesmo que está Aleluia No noivado Aleluia É o mesmo que falou Aleluia 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 No namoro Aleluia Agora falou no noivado Aleluia Já comeu um bocotó Aleluia Fala a mesma palavra Aleluia Aleluia E depois quer revidar Aleluia Aleluia Fala papai Glória a Deus O mesmo que falou No início da fé No namoro É o mesmo que falou Que está falando No noivado Aí já não quer mais Aleluia, você olha, eu quero Jesus Já quer reivindicar, já quer aleluia Contar fofoca, aleluia Grupinho, aleluia da igreja Aleluia, termina o mundo em toda aquele fã Toma um papo, porque Porque falou mal dele, mas ei Mas quando eu estava namorando No início da fé, eu não queria Jesus Pisasse no pé que for Eu quero é Jesus Agora bora partir para o casamento Olha Deus No casamento é assim, amados, aleluia Primeiro amor e mal Vamos lá Aleluia Se prepara, todos os negócios É fulme, aleluia Aleluia Toma aquele belo banho Aleluia, com pétalas de rosas Aleluia, maravilha Aleluia, com aquele perfume Aquele aroma Pense, eita Jesus Aleluia, é o momento da noiva Aleluia, ela está Aleluia, se reservando Ela está, aleluia, tendo seus Cuidados, seus preparos Aleluia, ô glória Aleluia Sabe, aleluia Sabe, aleluia O seu vestido Ela está pesquisando ali Não, esse aqui não Esse aqui Eu acho que esse aqui ainda é melhor do que esse O seu melhor vestido Aleluia O doido O doido está lá Aleluia Está com o seu terno Todo lindo, diz lindo Aleluia Aí depois Amado O dia do ensaio A noiva Ela tem que ficar com a postura Aleluia Sabe Aquele quadro Não é qualquer março Também no lado da minha carreira Que nem o filho Meu filho Aleluia No casamento Do nosso missionário Diego Aleluia Ele estava ali com a aliança Ali com a aliança Aleluia Ele deu um espacinho Rápido Mas deixa eu te contar Aleluia A noiva está vivendo o seu momento Aleluia Sabe qual é o momento da noiva? É quando tudo vem sobre ela Aleluia Quando tudo que o inimigo quer fazer bagunça no evangelho Aleluia A noiva não tem que aceitar qualquer coisa A noiva não tem que Aleluia Se misturar com qualquer coisa A noiva tem que ser Aleluia A tomada Aleluia A noiva tem que ser reservada por contempo Aleluia E ela começa a ensaiar Aí chega a paz amada Aleluia Dos preparativos Prepara coisa linda Prepara aleluia A igreja toda Maravilha Aleluia Quem sabe é isso aqui A nossa missionária carinha Aleluia E os demais amados amém Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Que tem um dom amada Aleluia De ornamentar aqui só Jesus Tem que tirar foto mesmo Aleluia Então amada Aleluia Tem aquele momento Aleluia Dos preparativos Aleluia Aí chega e diz Olha Tá lindo Aleluia Tá tudo lindo Aleluia Mas tudo tem preço Às vezes é madrugada Sem dormir Aleluia Para ornamentar O noivo Aleluia Aleluia Ele está vivendo O mito dele Deixa eu tomar aqui Chega na hora do casamento Na hora do casamento É assim Olha Na parte de fora Fulano Você é atrás desse canto Não Mas eu estava aqui Não Você Você se lembra do ensaio Que no ensaio foi assim Olha A fila de fulano aqui E outra fila aqui Aleluia Olha Você é na frente dele Aleluia Olha Ele é atrás de você E aquele Sabe amado Aleluia Aquele preparativo Todo aquele cuidado Aleluia Que quando chega Aleluia No momento Em que toca Aleluia A música Aleluia Cerimonial Aí começa O noivo está lá Sabe Aleluia Aleluia Você imagina o mestre Aleluia Fazendo assim Para você Aleluia 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 Noiva minha Estou te esperando Aleluia Noiva minha Aleluia Aleluia Fala a pena Aleluia Sofrer por tudo isso Aleluia 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 Quando eu falo de nós Aleluia Quando a gente sofre tudo aqui Aqui na terra vale a pena A gente sofre, aleluia E às vezes a gente aleluia É irmão contra irmão Aleluia É vender aleluia A palavra do Senhor Que significa o buquê da moiva Não se joga mais a palavra Aleluia, o buquê de graça Está vendendo cada pétala Do buquê Mas o noivo está Com os braços abertos E dizendo, aleluia Minha noiva Estou aqui esperando Olha minha noiva Você não teve em casa Você lutou tudo lá na terra Você até dormiu, aleluia Em calçada Você não teve o melhor carro Você não teve a melhor casa O melhor emprego Mas doiva Você pode contemplar Tudo isso Aleluia Aleluia Você pode contemplar Esse lugar reservado Para você, minha noiva Estou aqui Jou! Estou aqui É um lugar reservado pra nós Amado Amor, Aleluia não me esquenta o cio o povo lá fora chama a gente de noito porque somos loucos o Senhor Jesus até os loucos herdarão rei do céu mas as vezes que nos entristece aleluia é quando fala aleluia e se está bombardeando aleluia o seu próprio irmão chega até na internet aleluia, começa a bombardear em vez de aleluia de botar aleluia pra cima aleluia, fica calumniando por isso que eu disse que a noiva ela está perdendo a essência da adoração quanto mais aleluia a noiva, aleluia fica brigando entre si o Espírito dela fica brigando mas assim a noiva aleluia que vem mandadas aí você vai ver aleluia aquela linda cidade aquele lindo lugar preparado pra mim pra você foi quando ele revelou a João, aleluia há um lugar preparado pra mim pra você noiva do cordeiro noiva do cordeiro aleluia aleluia quem é noiva aqui nessa tarde quem é noiva quem é noiva quem é noiva quem é noiva quem vai morar naquele grande lugar aleluia ei há um lugar preparado pra mim pra você não esqueça que nós somos doiva e não convidado aleluia porque o convidado ele conversa o anês sai fora logo mas a noiva não permanece com o noivo os convidados eles saem mas a noiva fica com o noivo só até aqui o senhor me ordenou aplauda Jesus forte essa palavra você é convidado você é noivo amém eu não posso carregar carregar a arte de qualquer maneira eu não posso eu não posso eu não posso eu não posso ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai